Levantamento para a safra de grãos indica produção recorde para este ano. O estudo foi divulgado hoje pela Conab e Ministério da Agricultura. A safra de grãos brasileira 2012-2013 deve atingir 180 milhões e 410 mil toneladas, um crescimento de 8,6% de acordo com a estimativa divulgada nesta quarta-feira pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O levantamento foi feito entre 10 e 14 de dezembro de 2012 em 525 municípios em todos os estados do Centro-Sul. E mostrou que as expectativas para 2013 são boas. A soja é destaque, é o grão de maior produção, deve atingir quase 83 milhões de toneladas, 16 milhões a mais sobre a safra de 2012, um crescimento de 9% se comparada ao período anterior. O milho deve totalizar mais de 72 milhões de toneladas, já o feijão vai atingir mais de 3 milhões de toneladas. Em relação à área plantada, a previsão é de 1 milhão de hectares a mais nos estados do Centro-Oeste, Sudeste e Sul, se comparado à safra passada. De acordo com a Conab, mesmo com a preocupação de temperaturas elevadas e chuvas irregulares, o cenário para o próximo trimestre é favorável. Qual o comprometimento que poderá ter em relação às chuvas ou à falta de chuvas na produtividade? O que nós temos verificado, e isso foi o levantamento de dezembro, nos indica que as chuvas, mesmo que irregulares, estão garantindo o desenvolvimento pleno das culturas e, portanto, se nós tivermos perdas, serão muito localizadas. O que nos permite, até o momento, dizer ou confirmar o dado de 180 milhões de toneladas a ser colhidas em termos de grãos em nível nacional no Brasil. No primeiro balanço das lavouras de café, a projeção indica que o país deverá colher entre 46 e 56 milhões de sacas de 60 quilos do produto beneficiado, o que deverá se confirmar só no mês de setembro, depois da colheita que se concentra entre os meses de maio e agosto. O café, na realidade, ele está dentro dos instrumentos que o governo quer em termos de implementação, manutenção da produtividade, crescimento da produção para atender a demanda nacional e as exportações. Então, esse é o fundamento que está norteando toda a política.